Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, aqui quem tá falando é o Sets e vamos aí pra mais uma gameplayzona de um jogo sensacional novo aí que a gente vai tá trazendo pra vocês, beleza? Journey of Glory. Esse jogo, rapaziada, que eu basicamente aí já trouxe uma vez aí no canal, tá? Ele possuía um outro nome e aí ele foi relançado aí, tá, rapaziada? Aí nessa semana agora com outro nome, beleza? Aqui é o Journey of Glory. Rapaziada, vamos lá, está mostrando um pouco da gameplay, vou estar mostrando aí um pouco também dos personagens que já está disponível aí pra vocês estarem utilizando, tá? Quero dar minha sincera opinião se vale a pena ou não vocês estarem brincando, tá, rapaziada? Vale lembrar também que eu acredito que a sua conta antiga, você vai tá conseguindo também estar fazendo login nessa nova atualização aí do game, beleza, rapaziada? Então vamos embora aí, mostrando aqui um pouco da gameplay pra quem é novo também e não conhece o jogo aí, beleza, rapaziada? Vamos lá, a gente já vai aqui pra um próximo estágio da 2TEC11 aqui, já vou estar mostrando pra vocês aqui nossos 5 personagens aqui, tá, rapaziada? E começar essa batalhazinha aqui sensacional. Vale lembrar também que eu vou estar deixando também nos comentários fixados os códigos pra vocês estarem utilizando caso você seja novo aí no jogo, beleza? Olha só como são as habilidades desse jogo, ele está sensacional, eu a princípio acho ele bem bacana, acho ele bem lindo, as habilidades são aí automáticas, digamos assim, se um personagem está lançando, o outro também pode estar lançando ao mesmo tempo, digamos assim, beleza, rapaziada? Olha só, observa isso aí, galera, os personagens não são aqueles personagens fixos que ficam parados, então ele tem um jogo, uma jogabilidade aí bem diferenciada em relação aí a outras gameplays de jogos de One Piece que a gente trouxe aí do RPG aqui, principalmente aí o Dipsia Misty e Gloriosides que a gente trouxe, que era só aqueles bonequinhos shibis que ficavam paradinho quietinho no canto, né, galera? Inclusive, quem quiser aí que eu traga conteúdo aí do Dipsia Misty, né, galera? E agora é o OPG Grandiossian Cruise, né? Quem quiser, a gente pode estar trazendo também mais uns conteúdozinhos aqui no canal, beleza? Eita, papacapinho do Nordeste, é o país, beleza? Vamos pra mais uma batalha aqui pra estar mostrando pra vocês aqui bem direitinho, cara. Basicamente, a gente tá aí com o Luffy Guia 5, ou Luffy Guia 5, não, Luffy Guia 4, tá, rapaziada? Um Luffyzinho normal, tá? Ah, papacapinho, temos o Usopp aí também, temos aí o Bug aqui na conta, bem da hora, viu, rapaziada? Você tá doido, e temos aí também o Absalom, beleza? Cara, olha isso, que sensacional, ó, tá vendo? Aqui saiu uma ult, aqui saiu outra ult, tá ligado? Então, muito bacana essas habilidades, o Usopp, muito bonito assim, Mas, galera, nada vale a pena tanto do que os personagens aqui mais poderosos do jogo, assim como o próprio Luffy Guia 5, né? Que tá aqui, ó, e temos também o Zoro Asura, rapaziada, esses dois aqui são muito bonitos, cara. Você não tem ideia, deixa eu ver aqui se dá pra gente tá conseguindo estar jogando com ele aqui, ó. Olha as habilidades dele, cara, olha isso, ó. Olha o livro, ah, papacapinho, você tá doido? Doido, pai, ó, pai, isso. Mano, é muito bonito, cara, é muito bonito mesmo. Uma habilidade especial dele, né, que tem esses personagens aí mais especiais, eles têm aí uma animaçãozinha, uma melhorzinha, né, cara? Olha que sensacional, papai. Muito lindo, né, cara? Você tá doido, velho? Deixa eu tá saindo aqui pra estar mostrando também aqui o do Asura pra vocês, beleza, rapaziada? Você tá doido, velho? Olha isso, ó. Free Old, Tim Halk, High DPS, né? Olha aí a do Asura, velho. Zorão Asura. Papacapinho do Nordeste, você tá doido, Belezito? Mais um jogozinho aí pra vocês estarem brincando, estarem se divertindo, cara. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando pra caramba, viu? Toma ali. Aquilo. Eu talvez não jogue justamente porque eu não estou com muito tempo pra estar brincando, né, em outros jogos em si, então estou apenas aí jogando alguns jogos que não me custam muito tempo, né? E não pretendo trazer outros vídeos no canal porque a gente vai estar trazendo sempre conteúdo de jogos novos aqui, beleza, rapaziada? Ó o país. Muito lindo, né, cara? Sério mesmo, velho. Você tá doido, Belezito? Vamos ver outro personagem aqui, rapaziada. Qual que vocês querem que a gente mostre aqui? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu estar voltando aqui, ó. Temos aqui o Sengoku, o Fugitora, o Arcanio. Você tá louco? Olha que zara aí, velho. Olha isso, mano. Você tá doido, velho. Muitos personagens insanos. Papacapinho. Vamos ver o Ace aqui. Vamos ver o Ace. Ó o Ace. Out. Vamos lá. Ó. Você tá doido, velho. Toma ali. Já já ele carrega ulti, carregou. Vai ultar agora. Dá, 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 belezito. Toma ali. Caraca, bem da hora. Bem bonitona a habilidade também, tá? Rapaziada, vamos lá. Vale lembrar que o jogo possui alguns tipos de personagens, tá? Inclusive, a gente possui aqui os personagens aqui que são os mais cabulosos, né? Seriam os deuses. E temos outras cinco classes aqui mais básicas, tá, rapaziada? Assim como essa daqui. Aí temos a amarelinha. Eu vou falar vermelha, amarelinha, tá? Azul, verde e o vermelhinho e o laranjinho, tá, rapaziada? Então, temos três básicas, né? Seria aí uma luz e um dark, né? As três básicas aí, por exemplo, combate, velocidade e inteligência. E mais outras três aí que seria aí luz, dark e aqui é o deus, né? Que a gente aí automaticamente só possui dois aí que é o Zura Sura e o nosso Luffyzão Gear 5. Rapaziada, muito cabuloso. Você tá doido? A gente pode estar montando aqui o nosso esquadrão e está fazendo aqui, galera, um deploy na qual se você estiver com três de deploy do mesmo a composição, né? Você vai estar ganhando aí um bônus, né? Se estiver com cinco na mesma, você vai ganhar um bônus de 25% assim, bem maior, né? E aí temos aí os de luz, os de trevas e também tem o de caos. Olha aí, o de caos, né? Os deuses seriam o de caos. Você tá doido, papacapim? Muito cabuloso, né, cara? Você tá bem da hora mesmo, né? Temos eventos aqui bem legais aqui, tá? Eventos de login, né? Eventos de login de sete dias. Total de dias aqui, de alguns outros eventos aqui também, né? Vai ter outros eventos abertos pra vocês aí também, viu, rapaziada? Então tem muita coisa bem bacana aqui, tá? Evento aqui de bag, né? Tem, uou, evento de bag. Temos aqui a nossa bag. Nossa promoção, rapaziada. Esse jogo aqui tem um defeito, né? Na minha opinião. Que é utilizar aí outros personagens pra você tá upando um personagem que você quer. Por exemplo, o seu kuma. Então, eu tenho que tá upando o meu kuma, eu preciso de um mórbido, cara. Isso aqui eu acho um saco. Às vezes a gente tem que upar um personagem aí mais poderoso, né? E aí eu quero, pô, só tem na coleção, tá? O, 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 o wiper, tá ligado? E aí eu tenho que gastar o wiper pra me tá upando o meu luffy, né? O meu luffy via for pra mais forte. E aí, pô, caraca. Isso aqui eu acho um cocô. É, papacapim. Esse aqui talvez seja o único ponto ruim do jogo. Mas tem gente que gosta, tá? Tem gente que não liga pra isso. E é isso, tá, rapaziada? Olha só que sensacional aqui, ó. Por exemplo aqui, o nosso crocodile vai tá utilizando o kabad, tá ligado? O nosso lau vai tá utilizando aqui a pequena menininha assim, a linda, né? Então, tá aqui, rapaziada. Aqui a Hancock também usa o kabad, tá? A Nami, a U também utiliza aqui o kabad. Às vezes são personagens mais fracos, né? Que você realmente não vai, não vai, não vai fazer sentido, tá? Na sua conta, mas sim, cara. Vai chegar uma hora que sim. Olha só aqui, ó. O Kaidu usa simplesmente aí o barba negra, papacapim. Cê tá louco, bebezido. Aí é tenso, cara. Aí é tenso. Não dá pra fazer isso, né, mano? Não dá pra tá utilizando esses personagens assim. Porque, cara... Poxa, mano. Só tô gastando meus personagens à toa, cara. Então, esse aí, pra mim, na minha opinião, é o único ponto ruim aí do jogo. Seria aí esse estilo de promoção, beleza? Então, temos aqui Great Adventure. Temos aqui alguns eventos em aberto. Temos aqui Grand Line, né? Temos aqui alguma coisa de Fruit, né? Que a gente vai fazendo aqui. É tipo uma torrezinha, tá ligado? Temos aqui também, aqui... Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui o Recruit Hero. Na qual a gente vai tá fazendo nossos sumos, tá, galera? A gente não tem muitos sumos aqui. Deixa eu fazer um free aqui. Dá pra tá mostrando pra vocês, ó. Mas tá aqui. Vou tá deixando todos os códigos que vocês vão tá por aí. Não tá utilizando aqui, tá, rapaziada? Pra vocês aqui, ó. Red and Cold. Vocês vão tá colocando todos os códigos aqui, caso vocês venham tá jogando o jogo, beleza? De Twitch, papagapins. Eu vou tá agradecendo aí o forte abraço de vocês, tá? Já deixa aquele likezão. Já chega deixando aquele like. Metralha aí, viu, rapaziada? Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito no canal. E tá, bebezito? Ativa o sininho pra tá chegando notificação de nossos vídeos aí todos os dias. Que a gente vai tá soltando vídeos novo. De jogo novo aí pra vocês. Beleza, rapaziada? De Twitch, um forte abraço. Valeu, tamo junto. É nóis.